O oitavo espetáculo de dança da Escola de Balé Regina Passes foi sem dúvida uma verdadeira noite de gala. Creio que o espetáculo foi o que a gente atingiu as expectativas. Cecília Cash e Denise Vieira vieram nos abrilhantar esta noite. Achei que foi encantador. Minhas bailarinas sempre me surpreendem. Elas estavam lindas. O espetáculo contou com uma formanda que se destacou entre as bailarinas de Sinop, Natália Fernandes, que recebeu elogios de todos. Comecei o balé de 8 para 9 anos, então foram 9 anos de caminhada até aqui. Acho que foram muitas lutas, muito ensaio, muito esforço, mas é o que a gente ama e gosta de fazer, então tudo isso vale a pena. Natália, eu desejo a ela uma carreira maravilhosa e que ela não pare porque está apenas começando e que ela continue. E eu deixo um grande abraço a ela, um beijo e eu sei que ela vai fazer o melhor dela sempre. A Natália se saiu muito bem, linda, tem uma promissora bailarina, ela ainda é uma formanda, agora tem um longo caminho pela frente, mas que todos nós começamos assim, é na escola mesmo que a gente começa. A apresentação Dom Quixote contou com participações para lá de especiais, como Cecília Kerst, que é a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e uma das maiores intérpretes do balé no Brasil e no mundo. E também Denis Vieira, que é integrante do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Todo mundo se saiu muito bem, como esperado, a gente trabalhou muito para isso. Sinop me surpreendeu muito pelo tanto de gente que faz arte em uma cidade tão pequena. Não se faz arte só nas grandes capitais, eu acho que Sinop, como qualquer cidade do interior do Brasil, pequena, acho que isso também se faz arte. E eu acho que é mais um nível que a cidade cresce culturalmente, eu acho isso muito bom. Bom, o espetáculo Dom Quixote chegou ao fim e Cecília Kerst e Denis Vieira deixam Sinop para seguir em agenda. Mas confessam que estão levando um pedacinho de Sinop em seus corações. Esse tapete verde já me encantou, quando eu desci do avião, quando eu desci do avião, já vi que aqui é maravilhoso. E a cidade é muito acolhedora e me deixou muito surpresa mesmo de saber que aqui a população gosta de balé, o povo que gosta de arte, é muito bonito. Gente, continue assim, tá? Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti